Que que é? Ei, que é de nada. Um dia eu disse, eu fui pra rua, aí tinha um homem bem gordão, tomando banho naquelas piscinas nas praças, sem camisa. Menina, o suspeito dele era pufo. Pensa, ah tá, eu não tenho velho na não, mas daquele eu disse. Suspeitão. Dona Irene, qual é a terceira vogal? A, a vogal é o que? A, B, C? É? É não. A, B, C. É o C. O C? Como é o C? Ih, sei não. Burra. Dona Irene, na frase, Antônio tem outra mulher, onde está o sujeito? Ficou em casa. Ficou em casa com a outra. E eu dando aula, é um desafio meio. Dando aula pra sustentar o Antônio com a outra. É um sujeito meio, viu? Se o negócio for outro, Antônio, não sei onde é que tá não, viu? Que eu não tenho nada a ver com a história. A mulher que procura, eu não sou detetive. Não, o que é que é? Essa não, gente. Você tira. Dona Irene, o que é papiro? Ih, o quê? Papiro. Papiro? É uma pá dentro de um piro. Papiro. Olha, outra coisa sem sentido. Tem sentido, sim. Dona Irene, quanto tempo a Lua leva para dar uma volta na Terra? E ela roda e até é tonta. Quem disser que já foi a Lua, tá mentindo. Ninguém foi a Lua. Não foi? Não. Eu só acredito se eu for. A Lua, ela é um planeta cego. Ela brilha daquele jeito, mas é o Sol. O lado do Sol que brilha nela. Aí diz que tem um cavalo de quê? Daqui pra cima, eu não sei de nada. De onde? Daqui pra cima. Olha a luz aí. Opa! Ih, carnalho, não mandou dizer de que é não, que é muito feio. O povo não vê o teto. Se souber que é de lona, disse que a gente tá pedindo em mola. Gente, é cheio de esponja aqui em cima. Aí, depois da esponja, tem uma lona preta. Quase, sim. Falta mais nada. Olha os buracos. Aqui é a macaca. Dona Irene, explica o que é a planta da casa. Planta, gente. É uma planta. Você planta um pé de goiaba, um pé de caju, um pé de mango, um pé de... Qualquer planta, aí planta, nasce e dá as frutas. Pode ser no quintal, pode ser na frente da casa. Agora, eu não entendo que eu fui comprar um apartamento. Aí, o homem perguntou. Dona Irene, a senhora quer como um apartamento? Já quer construído ou quer na planta? Oxe, quem é que vai botar um apartamento numa planta? Vai cair. A senhora já viu casa na árvore, né, Dona Irene? Eu já vi casa na árvore. Eu também não tinha visto, não. Dona Irene, dite a palavra ovo. Em inglês? Não sei. Em português, é como? O-U-V-O. Ovo. Como é, homem? O-U-V-O. Ovo. Burra. Não. 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 E como é? O-U-V-O. O-O-O. Avia. Não, não. É. O-U-V-O. My eggs. Dona Irene, crie uma frase e coloque a palavra ovo no meio. Uma frase que tem o quê? O-V-O. Toda vez que uma pessoa grita comigo, eu ovo bem direitinho. O-V-O. My eggs. Dona Irene, por que o nome da roupa íntima masculina se chama cueca? Aí é onde eu queria descobrir também. Cueca. Não sei não. Cueca. Eca. É porque... Só pode ser. Cueca. Eca. Bora. Dona Irene. O que é jururu? Jururu? É um cruzamento do jumento com cururu. Aí nasce jururu. Quer dizer, é jumento e cururu. Olha aí atrás, ó. Ui. O cururu eu tenho medo. Porque o meu sogro jogou um cururu grande. Ah, cururu grande. Na minhas costas. E eu buchuda. De quem? O cururu fez... Puff! Na minhas costas. Eu bucho. De quem? De que que? Você acha que ele nasceu feio assim por quê? Se eu cair por cima da barriga. Ô, medo grande. Sério. Não. Que que é? O jeito que é tudo verde aí. Não. Ó, se pegar com frisco eu bora. Eu posso sair daqui deixar as aulas de... Os alunos tudo esperando. Não tô ligando. Eu tô com a carteirinha do ônibus. Mesmo na hora que aparece o Gustavo, alguém lê. Não. Mentira. Quem tem medo de cururu, como eu. D. Irene, mas tá em época de chuva. Deixa eu dizer... Sim, o quê? Não quero fazer medo da senhora, mas... É. Corre o risco só. O que é? É viado, né, vocês? Quantas são duas pessoas, D. Irene? É viado ou são viados? É viados. Dois... Dois é... Não. Lá vem dois viados. É viado. Tem um chifre grande. Você já viu? Viado do mato. Não é da rua, não. Da rua. Da rua tem chifre, não. Só se o nome lá dele passar mais ninguém vê o chifre. É os viados mesmo. Não tô falando em viado. É, mas é bonitinho, viu, viado? Tchau. Tchau.